Pois bem, pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Power Ranking, o último Power Ranking antes dos playoffs. É, meus amigos, estamos aí há poucos dias do fim da temporada regular. Daqui a pouquinho começa o play-in, daqui a pouquinho começa o play-off. A temporada passou voando, hein? Eu sei que muitos acham a temporada regular muito longa, que demora demais. Só que quando vai chegando perto do fim, dá aquela sensação de que, putz, velho, passou muito rápido. Parece que eu não aproveitei como eu deveria ter aproveitado a temporada regular. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito isso. Bate esse sentimento de que, caramba, já está acabando. Bate esse sentimento muito em mim. E, bom, estamos aí há poucos dias dos playoffs. Temporada regular termina já nesse final de semana. E chegou a hora do último Power Ranking. Talvez, depois do play-off, eu faça mais um Power Ranking, elencando os times, tendo o campeão como o primeiro colocado, obviamente, senão não faria sentido. Mas, por enquanto, esse vai ser o último Power Ranking. Então, vamos aqui elencar os cinco melhores times da temporada regular entrando nos playoffs. Antes, deixa eu só falar sobre dois times que estiveram na última edição e que não vão estar nessa. Estou falando de Pelicans e Orlando Magic. Essas duas equipes caíram muito de rendimento nessas últimas semanas, principalmente o Magic. O Magic perdeu seis dos últimos dez jogos. Eu tinha uma certa esperança do Magic brigando pela CID 2 do leste, só que agora corre o risco até do Magic cair para o play-in. Então, é um time que caiu muito de rendimento. E o Pelicans também. O Pelicans também, apesar de ter vencido aquele jogo contra o Phoenix, uma baita vitória com o Zion jogando demais, estamos falando de um Pelicans que perdeu cinco dos últimos dez jogos. O Pelicans agora briga para se manter no top seis, sendo que há poucas semanas atrás estava brigando pelo top quatro, top três da conferência. Top quatro, vai. Top três eu dei uma exagerada. Mas estava brigando pelo top quatro. Então, o Pelicans também caiu muito. E por isso, tanto o Pelicans como o Orlando vão ficar de fora desse top cinco. Começando então agora com o quinto lugar. Quinto lugar vai ficar o time mais quente da NBA no momento, que é o Dallas Mavericks. O Dallas vai entrar no play-off sendo o time mais quente da NBA. Estamos falando de um Dallas que venceu nove dos últimos dez jogos e dezesseis dos últimos vinte. É um Dallas que, pós-traded line, virou outro time. Impressionante como o PJ e o Daniel Gafford encaixaram bem e mudaram o time. São dois jogadores que, ao lado do Luka, estão produzindo muito bem. E aí, quando você coloca um Kari Irving entregando mais de vinte e cinco pontos toda noite nessa mistura, você tem um baita do time. Você tem um Luka jogando nível MVP. Você tem um Kari entregando vinte e cinco, vinte e seis, mais de trinta pontos às vezes por noite. Você tem um PJ e um Gafford funcionando super bem, sendo excelentes com ajuvantes. Mas está tudo dando certo em Dallas. Dallas já sabe qual será o seu adversário na primeira rodada. Vai ser o Clippers. E, para mim, Dallas entra no play-off como o time mais quente da NBA e entra como favorito na série contra o Clippers. Pelo menos, na minha opinião, considerando o momento. E também tem a questão das lesões no Clippers, que a gente não sabe como é que esse time vai chegar no play-off. Se o Kawhi vai jogar, se o Paul George vai jogar. Ninguém sabe. O Clippers é uma grande incógnita e o Dallas já é um time que hoje me passa um pouquinho mais de segurança. É um time que tem ótimas armas e essas armas vivem momentos excelentes. Então, Dallas fecha a temporada como o quinto melhor time. Em quarto lugar, temos uma queda. O Thunder, que na última edição esteve no terceiro lugar, vai cair para a quarta colocação por conta de algumas derrotas que não eram esperadas. Beleza. Teve a questão das lesões do Jalen e do Shai. Fizeram muita falta, até porque são dois pilares desse time. Para mim, são os dois melhores jogadores do Thunder na temporada. Eu, sinceramente, acho o Jalen hoje um jogador melhor do que o Chet. Para mim, ele é um jogador mais importante para o Thunder do que o Chet. Não desmerecendo o Chet, mas é que o Jalen é muito absurdo. Então, é óbvio que esses dois fizeram muita falta. Só que, querendo ou não, o Thunder perdeu. Perdeu jogos que não dava para perder. Ganhou alguns jogos contra bons times. Venceu o Nova York. Venceu o Phoenix sem o Shai. Venceu o Pelicans. Venceu o Kings. Mas não é o melhor fechamento de temporada possível para o Thunder. O Thunder ainda pode fechar a temporada na liderança do Oeste. Matematicamente, tem chance. Só que, na real, para mim, não tem mais chance. Para mim, o Thunder briga mais para ficar em segundo ali, em terceiro. Mas, apesar disso, eu acho que o Thunder não está fechando tão bem a temporada quanto os três times que vão ficar na frente. Então, Oklahoma fecha a temporada como o quarto melhor time. Obviamente, seguindo os meus critérios. Porque é o meu Power Rank, não é o Power Rank da NBA, não é o Power Rank de vocês. É o meu Power Rank. Então, seguindo os meus critérios, Thunder fecha aqui em quarto. Em terceiro lugar, temos um comeback, no apagar das luzes. O Minnesota Timberwolves volta para o nosso Top 5 e encerra a temporada como o terceiro melhor time. Meu Deus! Mas como assim? Na última edição, o Minnesota nem estava. Pois é, meus amigos. A última edição foi há duas, três semanas atrás. Muita coisa mudou. O Minnesota engatou uma sequência maravilhosa. São sete vitórias nos últimos dez jogos. E vencendo grandes adversários. Venceu o Lakers, venceu o Houston, venceu o Golden State. Perdeu para o Denver ontem. Mas, no fim de março, venceu o Denver Nugget. Então, estamos falando de um Minnesota que venceu grandes jogos. Estamos falando de um Minnesota que, possivelmente, vai terminar a temporada como a CID 2. Claro, está empatado com o Thunder, mas eu vejo o Minnesota terminando na frente. Eu vejo o Minnesota terminando na frente. É a melhor defesa da temporada. Tem o melhor defensor da temporada, que é o Rude Gobert. Existem questionamentos? Existem. O Embanama pode ser considerado mais de pó do que o Gobert? Pode. Mas, a real é que o Gobert vai ganhar o de pó e o Gobert joga no Minnesota, que tem a melhor defesa. Então, o Minnesota vai terminar a temporada, no mínimo, no top 3 do Oeste, com a melhor defesa e com o Depoy. Merece terminar aqui no top 3 no nosso Power Hunt. Então, o Minnesota volta para essa última edição e fecha na terceira colocação. E aí, o top 2, zero mudanças, meus amigos. Segundo lugar, Denver Nuggets. Denver deve terminar a temporada regular como o Cabeça de Chave do Oeste, como a Cid 1. Ontem, para mim, o Denver garantiu. A primeira colocação vem sendo o Minnesota, numa grande noite do Nicola Jokt. Impressionante que o Jokt jogou ontem. Jokt, que, inclusive, deve levar o MVP. Então, assim, a temporada do Denver foi excelente. Mesmo no período onde o Denver jogou, meio que com o freio de mão puxado, o time sempre se manteve ali no topo da conferência. E, a partir do momento que o time quis apertar, que o time começou a levar a temporada regular um pouco mais a sério, assumiu a primeira colocação e vai entrar no playoff sendo o melhor time da NBA. Não o melhor time da temporada. O melhor time da temporada é o Boston Celtics, que é o primeiro colocado. Mas o Denver termina a temporada e entra no playoff como o melhor time da NBA. E o jogo de ontem contra o Minnesota deixou isso muito claro. Deixou muito claro como que o Denver está acima dos outros. De novo, não é o melhor time da temporada. Mas é o melhor time da liga. É o time a ser batido. E fecha aqui o Power Ranking na segunda colocação. E, no primeiro lugar, como eu já adiantei, Boston Celtics, meus amigos. O Boston, acho que desde a terceira edição do Power Ranking, sempre se manteve no primeiro lugar. E você pode ter questionamentos, você pode duvidar, você pode ter dúvidas em relação aos Celtics no playoff. Você pode ter receios. Mas a real é que, considerando a temporada regular, o Celtics foi o melhor time, meus amigos. Melhor campanha. Vai terminar com mais de 62 vitórias, muito provavelmente. Eu acho que o Celtics ganha pelo menos mais um jogo antes da temporada terminar. Então, vai terminar com mais de 60 vitórias. Uma campanha histórica do Boston Celtics. A melhor campanha desde 2008. Desde 2008. Melhor campanha do time, né? Desde 2008. E mesmo fechando a temporada, jogando de forma bem porca, venceu 7 dos últimos 10 jogos. Venceu o Pelicans. Venceu o Thunder. Venceu o Sacramento. Com o Matsula Kamikaze no final do jogo. Então, considerando temporada regular, o Celtics foi o melhor time. Vai entrar no playoff como time a ser batido? Não. Para mim, esse time vai ser o Denver. Mas, no leste, vai ser o time a ser batido. Vai ser o time a ser batido. Muito acima dos outros, na minha opinião. E, hoje, o meu palpite, para quem aí quer saber o meu palpite para as finais, meu palpite, Boston e Denver. Era o meu palpite antes da temporada começar e segue sendo o meu palpite. Eu estou muito ansioso para essa provável final. Claro que existe a possibilidade de não acontecer. Alguém pode eliminar um desses dois times. É possível, mas, considerando o quão bom o Denver é e considerando a temporada que o Celtics fez, meu palpite para as finais é Celtics e Denver. E os dois times terminam no top 2 do nosso Power Ranking. Então, fechamos a última edição do Power Ranking com Boston Celtics em primeiro lugar, Denver Nuggets em segundo, Minnesota em terceiro, Oklahoma City Thunder em quarto, e Dallas Mavericks em quinto lugar. Algumas menções que eu gostaria de fazer, antes de encerrar o vídeo, são as seguintes. Golden State Warriors, Golden State fechando a temporada muito bem. Oito vitórias nos últimos dez jogos, jogando bem, vencendo grandes jogos. Venceu o Houston, venceu o Lakers, sabe? Venceu grandes times nessa reta final. Vai entrar quente também no playoff, no play-in, na verdade. O Warriors vai ter que disputar o play-in. Assim como o Lakers, outro time que termina a temporada bem. Sete vitórias nos últimos dez jogos, também entregando ótimas atuações. Lebron muito bem, muito bem o Sr. Lebron James. Então, vale a menção. E o Philadelphia 76ers também vale a menção, hein? São seis vitórias seguidas do Philadelphia. O time é outro, desde a volta do Embiid. E talvez não termine com vaga direta nos playoffs. Talvez tenha que disputar o play-in. Mas vai entrar no playoff bem. Vai entrar no playoff bem. Então, essas são algumas menções que eu gostaria de fazer, antes de encerrar o vídeo. E é isso, né? Menções feitas. Top 5 feito. Hora de me despedir. Como eu disse, talvez eu traga mais um Power Ranking quando terminar. O playoff não é uma certeza. Mas caso eu não volte com o Power Ranking quando terminar o playoff, quero aqui agradecer a todos que acompanharam as edições, todos que interagiram, todos que engajaram aí com os vídeos de Power Ranking. É um quadro que eu me amarro em fazer. E eu percebi que vocês também gostam muito. Então, agradeço a todos. E é isso, gente. E é isso. Fica ligado no canal, porque eu pretendo fazer uma cobertura monumental, colossal do playoff. A produção de conteúdo vai ser insana durante a pós-temporada. Então, garanta a inscrição aí. Se inscreva para não perder. E é isso. E é isso. No primeiro comentário fixado, vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto. E com sete dias grátis para testar o League Pass. É a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então, você que não quer perder nenhum jogo desse playoff, você tem que assinar o League Pass. E usando o link, você consegue garantir a plataforma com todos esses benefícios. E ainda ajuda o canal. Estamos juntos. Grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.